Pegar a reposição é inútil porque só sobrou dois malandrinhos aqui, então vamos pegar prisioneiros incubados aqui. Só me dá aqui. Salvamos Kisleber. Muita luta. Um grimpolho de ferro está chegando na montanha que eu estou ali. Perigoso, perigoso. Nessa campanha aqui enquanto você está nessa corrida das almas não tem como você expandir muito não. Porque depois de ser atacado por todo lado, aí você está com o exército principal lá pegando a alma e se se ferra muito. O bagulho é realmente ficar o mais contido possível, pega as almas e se expande depois. É o jeito de jogar essa campanha aqui. Ao contrário do Imperios Mortaida, que aí você se expande pra caralho e fica brigando com superpotências. Falco. Falco. Evolx grade vai cair muito provavelmente. Eu, Kroken, vencerá! Nossa Catarina ainda assim ela foi para o reino de Thorn velho, com que exércitos? Não há tempo para carregar. Não há tempo para carregar. Não há tempo para carregar. Vamos seguir em frente, óbvio. Eu ia fazer uma piada de matemática aqui, mas ia ser uma piada. Se tem uma bicha mexada, então deixa quieta. A gente não é nem matemática, é de banco de dados. Ah, então quase ninguém ia atender. Aí eu deixei quietos. Pai Nergo! Que esleve! O mais gostoso! Que esleve! Tá melhor né, Gabriel? Tá melhor às vezes deixar quieto. Cara, eu sinceramente vou para cima do Jost, né? Agora que eles estão me enxando com muito saco, velho. E eu não gosto deles. Estão realmente me incomodando um bocado, velho. Marcha, crianças! Marcha, crianças! No caso de uma vez que ele quer ir. Acho que vamos morrer. Estamos mais perto. Guarda, chameleza! Estou menos em cima do Jost. Alcança esse daqui, alcança Vamos tirar esse acampamento do Zogre aí Pra não ficar dando alimento pro cara que tá aqui, velho Volta pra cá pra pegar a reposição Coloca Aqui Você pode colocar defíso de grupo a corpo Beleza, quem que falta de exército? Seu exército não tá lá essas coisas, amiguinhão Minha renda também tá uma bosta, velho Se eu ficasse emboscado Só tem javaleiros e os três heróis aí pra me preocupar De forte Grandão e antigrande, eu não tenho nada de monstro Esse exército ainda Inspecção 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 A defensiva até ganha dele, mas atacando Abertes exerce contra a cadeira ali, não dá nada Alpes de gigantelar O cara desistiu de vir pra cima, não, tá vindo pra cima ainda Craca de ordem, pode melhorar Espera aí Aqui Pode colocar construção de crescimento Caminho para o leste Pode colocar caminhada de crescimento E peste Que peste? Vamos jogar nos amiguinhos Trata-lhe Um O secretário pode jogar também na exército Então vou fazer o seguinte Eu vou colocar o que dá Redução de atrição Ou redução de reposição Você vê que isso aqui é só em povoados Coloca isso aqui então A unidade sofre desgaste e anda pouco A munição não vai ajudar Invocar em pesteadas é interessante Reposição de baixos em exércitos reduzida Interessante E a gente pode colocar junto a isso Tirar armadura Põe ou tirar dano de arma Aí agora a gente vem aqui Espalha a praga nesse exército E tome Lide com isso Apenas lide com isso E agora a gente pode passar o turno Talvez Você possa me dar uma biopsy Na home theater Cara é sinistro Já vimos É absurdo Mil por essas tropas Ok, isso não é uma ameaça pra mim nenhum Pelo menos não por enquanto Pô, eu nem tenho cinema em casa E não vou mais no cinema Porque a pandemia estragou esse Divertimento pra mim Não tenho vontade nenhuma Mais de ir no cinema Tanto tempo sem ir Aí eu falei Mano, pra que? É muito caro Eu já sabia que era caro Mas a pandemia Só intensificou isso pra mim Mostrando que não vale a pena Eu me divirto tanto Assistindo em casa Caraca Por um momento achei que o Kurgan ia bater em todo mundo O H-menor traumatizou muito pro filme do Eternos Nossa, cara Nunca mais vai pisar no cinema Ah, cara O que você vai esperar da Liga da Justiça falsificada Não tem como, cara Vim aqui xingar na live ainda dentro da sala do cinema Caraca, você tava dentro da sala do cinema Quando você vinha aqui reclamar, mano Achei que tinha acabado de sair da sessão Nossa, mano Imagina do nada Todo mundo lá mega focado Falando Uau, mais um filme Sucesso da Marvel Igual a qualquer outro filme deles Com a mesma fórmula E aí, tipo Do nada A luz branca do H-menor Puxando o celular na sessão Esse filme É uma merda Ponto Pra todo mundo ver a luz branca aqui, ó Esse filme é uma merda Vai dar ódio, velho Quando você tá no cinema Você tá confortável no escurinho Aí do nada aparece aquela luz branca do celular Nossa, dá um ódio Quem comanda muito a vista, velho Até porque o legal do cinema é a contagia da galera Cara Falar pra você que já foi a época que eu me diverti com isso Melchior me atacou, velho Aí é foda Melchior me atacou Eu posso fazer o negócio de reposição Não é qualquer coisa Não é Tá de boa Vai morrer ninguém Não, sério, cara Eu fui ver depois do Homem-Aranha, né Fui pesquisar depois do Homem-Aranha Pra ver a galera fazendo Uou Mas eu não gosto mais disso, não Eu ia ficar putaço A galera se empolga muito Faz qualquer coisinha, velho Hoje em dia qualquer easter egg que aparece no cinema A galera se fala Uou Meu Deus Eu nunca vi isso na minha vida Caralho, gente Calma É só um personagem, velho Ele não fez nada de mais Ele literalmente só apareceu Ele não fez nada ainda, né Você vê toda aquela gritaria pro Tobey no filme do Homem-Aranha Aí você vai assistir o filme Ele tá tipo assim Ahn Eu não sei Eu tô meio cansado Eu não queria estar aqui, não Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu tô ficando cansado, velho Esse do Tobey, velho Eu acho que não dá pra defender, não, mano Diablos da Leste Não tem grande pra derrubar isso, não, velho Pode levar, velho Já abandonei isso aí O pior ainda é que a galera Hoje em dia Os caras são tão fanáticos Por qualquer porra, velho Que, meu amigo A atuação do cara do filme é uma merda Aí você vai perguntar Manda aí O que você achou do filme do Homem-Aranha? Nossa, o Tobey é maravilhoso Sério? O que ele fez no filme? De maravilhoso Que eu perdi, velho Pelo amor de Deus, velho E olha que eu sou fã dele, velho Eu adorava o Homem-Aranha Antigo Não é, Parker? Derrota corajosa Tem muito mais especificados que eu Com certeza Não dá, não dá Mas eu só entrei aqui pra atrapalhar o X-Level Como eu falei O importante é não perder praga e o X-Level Venom Aí vem uns Venom 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 Uau, o Pilar não é povoado pra 200 Multidões enlouquecidas Às vezes os futuros hospedeiros mal informados Tentam recusar a bênção pestilenta de Nurgle Porém, assim que a febre cizenta consumir suas mentes Eles verão a verdade E o receberão em seus corações Residente populacional Mais um pra povoados recém-conquistados Tá, vamos fazer a outra que eu decidi aí Reduto sangrento Ora, ora, ora Kulgath Você pode colocar Força da arma Eu deveria acampar, né É, definitivamente eu deveria acampar Um turno eu tô full Você aqui Vamos se aproximar dos nossos amiguinhos de Austin Próximo turno a gente faz uma visita bem calorosa pra eles Uma aranha do cabelo maluco é a do Andrew, né O dele foi legal, teve história de redenção Do trino com os Moussao Aguim Foi bem legal as cenas dele Fora que o cara interpreta bem pra caralho Uma aranha é fudido Ele chora muito bem Vamos colocar aqui Deposição E aqui, agora que a gente bateu no exército deles Eu poderia vir pra cá Porém eu não alcanço ainda, né Então, vem até aqui O gato dessa fenda não vai sair mais nada Então tá tranquilo Pode colocar aqui Vou ficar as moscas É, eu fiquei bolado com isso aí, velho A galera não esboçou nenhuma reação pro demolidor lá fora, velho Tadinho, velho Mas também, né, velho A série dele foi cancelada e tal É meio merda, né Nem vocês tem ainda no catálogo lá da vermelha Mas na época que a série dele lançou Era uma estouradaça, velho Só que aí a segunda temporada veio A segunda temporada era bem legal Aí no final ficou uma bosta Aí depois veio os defensores Que é horrível Essa puta, velho Mas o demolidor dele é maravilhoso Isso aí eu não Não tem como negar, velho Pode colocar esses daqui Ah, quanto que é esse daqui? Dez mil Eu não tenho dinheiro Só me resta passar o turno, então Ah, dá pra fazer uma peste O gato tá de boa de peste Você tá com qual? A de reposição também Você tá com a resistência física Por exemplo, acho que foi essa resistência física que a gente salvou agora, velho Você aqui Vai machucar o exército dos orques Boa Não é possível que esse cara ainda tenha exército, velho Sério Tô danificando muito Mas nem desce a vida dessa galera aqui Ah, eu assisti a do Box Machina já Assisti inteira, velho Muito boa, velho Eu nunca tinha visto uma mesa dessa galera do Critical Role aí Mas o Rafael que ia fazer faculdade comigo Ele era mega fã dessa porra, velho É muito legal, cara Ele falou pra mim que parece que começa mais no... Não foi ele que falou, foi eu também, meu Eu acho que foi o Meriquim Que começa mais pra frente da mesa que eles fizeram essa história do Box Machina aí Mas é bem legal, velho Bem legal mesmo Pra quem gosta de RPG é prato cheio, velho Porque tem situação naquela série ali de animação que você olha assim e fala Mano Não é possível que isso aconteceu, velho Aí você fala, putz, é RPG É possível, é possível pra caralho que aconteceu isso É muito legal, velho Vamos pegar esse daqui Corrupção E esse daqui Tentar espalhar com os corpos amplados aí Aquele gnomo lá é maravilhoso, velho Ciclinus está próximo ao deus, velho Não você acha? Acesse as tropas Pode ser, vai Scarbrandy Só bate no Nakari pra mim aí que tá bom demais, velho É na Amazon aí, Flut Lá no Prime Acho que é 8, 10 episódios Não lembro Mano, os caras não derrubaram o portão, velho Que chance desperdiçada, cara Pelo amor dos deuses, hein É, cara Seriamente esse bagulho de Oscar aí não quer dizer nada, né Hoje em dia, pelo menos, não Hoje em dia, parece que é prêmio comprado E tem uma cartilha certa do que você tem que fazer no filme pra ganhar o Oscar É bem triste, mas é a verdade É, exatamente O jogo do ano é a mesma coisa, velho Tem a cartilha lá, velho Você colocou isso aqui? Check Você colocou isso aqui? Check Você colocou isso aqui? Check Opa, o jogo do ano é seu, amigo Infelizmente Agora quando o jogo Wind ganha, eu fico impressionado Fala, pô, o jogo Wind ganhou Parabéns Aí eu realmente fico feliz pela equipe Agora esses jogos triple A aí, quando ganha Fala, foda-se Inclusive a série do Cuphead é muito boa também Eu recomendo Ou como só nós brasileiros aqui chamamos, né Porque a dublagem brasileira é sempre a número um maravilhosa do mundo Caneco e Chicrinho Ao invés de Cuphead e Mugman Como o mundo inteiro Nós somos o Caneco e o Chicrinho É maravilhoso, velho Não tem como, velho Ah, com certeza, velho O filme de herói é menosprezado Porque a galera do Oscar e essas coisas aí de Hollywood Eles querem aquele filme que eles ficam Hum, análise Se não for isso aí, eles não estão nem aí É bom, irmão, pode assistir É muito bom De verdade Tiger e Bunny, não Nunca vi, não É muita pegada de desenho dos anos 30, velho Bem legal, velho Se você gostar de perna longa e tigaço Prato cheio, Cuphead É a história do jogo mais ou menos Tem uma pegada da história do jogo ali Mas não é só focado nisso, não Como se fosse um episódio mesmo aleatório ali de zoeira Ok, Kugaf Estamos full life de novo, amiguinha Os diretores da NET pegaram uma alma O cara entrou agora, que isso fodeu É, amiguinho Vai ser derradeiro Porque depois ele vai ter que pegar de Nervo, né Eu vou ter que pegar de Korn É, de Korn é mais rápido que a de Nervo pra pegar Com certeza Vai ser uma corrida isso aí, velho Que infelizmente eu não consegui atrapalhar o Nakari nessa O Círculo da Soberania Nesse círculo os exércitos se aglomeram de tal forma que não se vê o verde das planícias Estão todos prontos para ali servir Para os mais interessados em política Oferece espaçá-los a serem comandados E governos fantais a serem controlados Qual poder mais lhe apetece? Nenhum Só mais dois círculos Estaco de reposição, né Aqui tá dando 5 mil Vamos fazer o seguinte, então Pega aqui de aumentar a expoelação de povoados Aí 5 mil vai para 17 mil e 700 Um valor maravilhoso que eu adoro Eu nem vou conseguir nada, mas vamos atacar pra não perder tanta gente Que a Wanda extermina Não extermina Ela tira os poderes de todos os mutantes Basicamente É cidade que eu não ataquei não, hein Eu ataquei Não lembro desse layout Essa ponte maneira aqui Hum, eu vou atacar daqui Gostei daquela ponte ali Ah, o Flash é praticamente responsável por todas as paradas de reboot Precisou rebootar o universo Chama o Flash Seu universo rebootado em um dia É o seu dinheiro de volta Atira nos espingardeiros aqui É, o Hulk do universo Marvel agora tá bem bosta Gostava bastante Agora tá muito bosta Pela paz, arrepios Eu estive com o futuro Pela paz No fogo Hora Pela paz O pai me direta Destrói eles Não esquecerei até hoje Quando fui ver o primeiro Vingadores Lá, velho E tem aquela cenário ali Esse é meu segredo, Capitão Tô sempre com raiva Ele já vira Fira na bunda Dá um socão no bicho Destrói todas as placas um monstro, nossa esse é meu Hulk, ai agora é, Hulk tira uma selfie, pelo amor de deus Rússice! Só um de vospl에서 tirando esse piqueiro aqui an HK para não ficar hoje nesse mesmo alvo para conservar a munição theatre power . Não precisam esperar a permissão, não De fourthÉ Rússice! O K me envolve! Eu estou tomado pouco tiro para variar no meu general. Um debuffzinho em área aqui pra todo mundo. Mais um debuffzinho em área. Uau! Zero de atacar corpo a corpo e zero de defesa corpo a corpo. Muito bom. Grande e puro. Ela não vai começar a mandar você lá pra frente agora. Vamos jogar uma curinha em área aqui. Veja o verdadeiro de meus especialistas subindo, hein? A vida. Tava em seis mil. Cezinho. Cara, não é possível não. Não curou esse cara aqui. Não é possível. Super lancei a parada. Já curei dois caras que você não ia. Tá de sacanagem, hein? Joga esse daqui no general deles. Greater demon of murder. Greater demon of murder. Temos um reboot do Dr. O Dr. O Dr. Deixo da Marvel. O cara fez o adversário local. O primeiro estúdio dele. Temos que não é a melhor ideia do mundo jogar o poder pra esse cara aí. O maluco espera. O maluco espera. O maluco espera. O maluco espera. Aqui está. Espero que não tenha bocado. O maluco espera. Nurgle arsas! Não, morto! O avanjeiro do roto! A Couture! Pestilante! Meu filho de pai, Martin! Acabou-se! A Couture! Vamos apelhar esse aqui, 17 mil! Ok... Eu vou destruir o outro! Level 40! Vamos colocar aqui temido e renomado, para reduzir mais a maltenção. Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela, o tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Maltenção, menos oito porcento. Alcança de movimento, mais cinco porcento. Chances de sucesso das unidades de heróis inimigos, menos dez porcento. Defesa pessoal, mais vinte e cinco porcento de chance de ferir agressores. Livro dos recrutos, mais um para as unidades de Nurgle. Ainda bem que minha facção inteira é Nurgle. Mais vida para você! Mais vida para você! Mais vida para você! E... Nossa perca, isso aqui nem era o Feimburgo ainda, né? Eu achei que tinha pegado a capital deles. Nem era! Quanto que está dando de pilhagem ao Feimburgo? Não consigo nem ver. Tá sob cerco? Ah, aí não. Deve ser os caras dessa fenda aqui. Temos um pequeno probleminha aqui, velho. E eu falei pequeno, não com retenção porque são a nós. Mas, de fato, tem um pequeno probleminha. O exército do Hungrim bem puto chegando aqui, velho. Eu vou entregar na cidade aqui e ver se eu ataca, velho. Porque senão a gente está ferrado. Pra você, amiguinho. Eu vou tentar atacar as unidades de novo. A gente está sofrendo um pouquinho aí com a minha fecha. Sem problema. Quando eu morrer, passa, velho. Joga-os! O inimigo! Só o sangue, o fogo, o fogo, o fogo e o fogo. Eu vou matar! Sempre joga! Agora a gente fica aqui de prontidão pra pegar... Mais algum exército dele que possa passar pelas montanhas aqui. Que é o único cara que está me atacando, praticamente. Vai até pra aumentar os exércitos aí daqui a pouco, velho. E agora que eu estou colocando essa redução de manutenção, ainda está ficando boa demais. O que é isso? Os caras saíram dos Alpes ali? Então só aqui andam. Mas eu não vou melhorar a cidade pra eles não ganharem dinheiro, então... Eu estou com 28 mil. Eu estou com 28 mil. Eu vou colocar essa aqui agora. Ok. E... Quando eu for fazer a batalha final ali do Slanesh, eu vou colocar um negócio de 20% de resistência física. Porque o Slanesh é basicamente porrada também. Assim como o Porn, né? Então resistência física é o suficiente pra gente segurar as investidas, brigar na linha de frente. Não sei onde que eu espalho mais peste. Talvez no povoado que eu peguei aqui com o Pai. O que temos de bom aqui? Ahn... Experiência por turno, presença de Nergo, reposição... Crescimento mais 50. Esse aqui é boa. A gente está no meio do Império aqui, né? Daqui a pouco vem o Calfrans 100% duraço atrás de mim. E esse aqui está perdidaço, mano. Completamente perdido o que está acontecendo. Ih, olha lá. Os caras devastaram o portão do Tartaruga, velho. Mano. Uma salva de palmas para os meus aliados do Norte, velho. Conseguiram derrubar um portão. Muito obrigado, gente. Muito bom, velho. Agora continua atacando aí, velho. Aproveita. Ahnão, o cara mandou linguagem neutra na minha live. Tem que dar bom. Foda. Olha, eu aqui como senhor das pestes, criador de múltiplas doenças, nem eu, que sou literalmente o deus da pestilência, sou capaz de criar uma doença tão grande quanto a linguagem neutra, velho. Você vê o nível de doença que é, velho. Foda, velho. Eu sou incancelável, Gomenon. Eu não tenho Twitter, velho. Incancelável. Incancelável. Só porque eu ia pra cima, você vai pra cima. Tava pensando se meus atos em jogos fossem julgados com atos reais, a humanidade iria me matar para o bem da humanidade. Todos nós, amigo. Vou mandar suks live no Twitter, senhores. Suks? Você vai dar uma chupada na minha live, é isso? No Twitter? Suks? Cada um com seus fetiches, né, velho? Não. Afinal, eu tô no reino dos Lanash. Quem sou eu pra jogar o fetiches dos outros? De chupar a live? Aí é na live da outra lá, cara. Ai, ai, velho, hein? Eu realmente não sirvo pra ser parceiro daquele servidor não, mano. Eu não sirvo. Eu ia ser odiado por todos. Ai, meu Deus do céu, velho. Nesses horas que eu fico feliz de não tava com o tempo. Eu não sou o fim da internet. Dragon Ballsus! Vamos, juntos, mandar aquele ao vivo! Memes Pare de cercar minhas cidades Nossa, eu vou juntar dois versos aí da fenda É complicado, amigos Não tenho herói para fechar tudo de fenda aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo expulsá-los Você era pirra, cara? É, tá bom E o treto para resolver aqui, hongrinco E aqui, dá? Derrota corajosa, não vai dar não Bom demais, temos cidades cercadas Aqui foi, aqui Não tenho o que fazer, aqui Vitória pica, mas já vai vir outro exército ali embaixo E finaliza o trabalho Nessa cidade aqui, eu vou tentar colocar o level 3 Quando os caras não chegam aí Para ver se essa aí, pelo menos eu consigo proteger Matador do rei matador O rei matador foi derrotado Mas ele certamente voltará com o machado de d'argo nas mãos E um rancor ardente no coração Derrotou um grimpunho de ferro Ataque para o pacor por mais 5 Resente-se a feitiço 5% e a distância 5% também Kulgath Vamos por baixo, né? Porque Não quiser deixar o passado ir por cima Parei que o blusão subiu de level Blusão, vamos colocar para você De combate eu já coloquei tudo, né? Então vamos colocar magias Põe essa aqui para você acertar os heróis inimigos Se precisar Aqui Vamos fechar essa fenda Que está na minha terra Que está na minha terra Que está na minha terra Uma nova forma Para compartilhar o amor do Nurgle Você aqui pode colocar O foco da virulência Os guerreiros pairam na plenitude do grotesco Pois foram levados à demonência pelo Senhor das Moscas Agora eles prosperarão graças às dádivas de Nurgle E aqui O problema é que isso deu tempo dos Ogros fazerem o exército deles aqui, né? Mas vamos seguir Puxa aí uns Um pesteado desse aqui O Rordeamos já tem um Então vou puxar mais Puxa uns dois desse Uns dois pesteado normal E talvez umas fúrias Vou fechar uma fúria só Show de bola O exército está positivo ainda E a renda Dá para viver Você segue vindo para cá Mas o que é isso, meu? Ah, é corrupção antesente Ostland Pode melhorar essa daqui Queria muito que o rapaz aí saísse da cidade a qual eu pretendo atacar Senão fica um pouquinho complicado Vamos aqui dar uns debuff na galera que está cercando Se eu conseguir Tirar armadura e pesanete Tirar armadura e pesanete não adianta nada Põe uma chance de espalhar, vai É, falou que o povoado foi infestado, mas... Ela está aparecendo aqui pelo menos Não está aparecendo aqui do lado Pergunta qual... O Cougar dá muito bons para os Nurglings Muito não Mas é ok até Ele dá esse aqui de defesa corpo a corpo para eles Regeneração para eles aqui também Lembro se tem mais algum Ele pode invocar Nurgling Deixa eu ver aqui nos atributos Não, definitivamente não é aqui Ele dá mais vida no recrutamento, né? Porque quando você joga de Nurgle Quando você recruta a unidade vem pela metade Então ele recruta com 40% a mais dessa vida de recrutamento Que você teria normalmente Então ele fica quase de vida cheia E acho que só, na real E reduz o custo de recrutamento O resto você pode colocar na área Como o Farno, igual a qualquer senhor Cadê os mods de Guerreiro do Caos, velho? Só preciso desse, velho Nossa, velho Exército 19 Nurgling, tá louco Depois que eu pegar a última alma eu faço isso Vou buffar esse bagulho pra caramba Eu vou jogar bastante com essa campanha de Nurgle ainda, velho Pra fazer algumas conquistas também Mas aí também porque eu quero jogar com ele Com os Guerreiros do Caos, né? E não tem nenhum outro campeão de Nurgle por enquanto Esse exército do Breeze aqui Tá um levemente tenso A fila tá longa, velho Também faz tempo que eu não faço nada nela, né? Tentei que ver aí Mas hoje eu não tô com saco pra organizar essa fila aí, não, velho Hoje eu só queria jogar um joguinho de leves Voltar a falar que eu não morri É, aqui fodeu Ah, definitivamente fodeu, velho Nem vi esse cara chegando Sanguinário glorificado Skullbrushers É, eu acho que não dá pra defender esse aqui não, né? Cria do Caos, carro de trituradora Não tem nenhum anti-grande Ah, esquece Eu seguro em cracadraque Esses meus aliados, viu? Tudo vizinho do cara Ninguém faz nada Eu acho que os de Katai Depois que eu acabei a campanha Eu recusei todos os que sobraram aí Pra reembolsar quem mandou Eu acho que esse do Jajá Era pra campanha de Slave Que a gente tá fazendo Se quiser acabar o turno aí Fica à vontade, viu? Carnalha arrebatadora Obrigado Quer mexer 50 unidades, velho? Não, se essa semana a gente volta a jogar ela, velho Eu só não garanto Como eu falei Que hoje eu faço a live até tarde Como eu normalmente faço Até as 3, né? Porque Hoje eu tive que acordar cedo Acordei 6 da manhã Pra esperar o técnico Eu vim aqui arrumar a internet E amanhã eu tenho entrevista Então eu não posso acordar tarde, velho Então eu tenho que dormir cedo Mas amanhã a gente volta As atividades normais aí A menos que eu passe a entrevista, né? Aí tem que me ajustar Aí finalmente apareceu uma coisa, velho Desde dezembro Sem nem muito grito pra fazer Você é louco Obrigado, Kamenon Exatamente, velho Vou lá Obrigado, Nicholas Tudo é certo Fé bora, velho Vai dar, vai dar No máximo dá tudo errado Mas vai dar tudo certo Aí como eu falei O cara vai atacar aqui agora Não vai atacar? Ok Começa a tomar atrição É, se vocês verem lá no jornal Que caiu a porcentagem de desempregados É porque eu ganhei um emprego Qual que tá sob o cerco? Pira de inverno Eu não dou uma pira É, não dá Mano, por que que Nerva não tem um anti-grande? Não faz nem sentido isso Um mundo cheio de monstros Vocês vão dar um anti-grande pra facção do cara, velho O círculo da vanglória Esse círculo é um jardim Um labirinto de topiaria Repleto de lindas rosas Cada flor exala um aroma forte Que lembra você de glórias passadas E grandes proezas Que se apagaram com os anos Revenciar o passado Certamente rejuvenesceria você no presente Nossa, eu ia deixar mais velha, mano Só tristeza Amigo, se você não quer atacar a cidade Dá licença Se você não quer atacar Não venha destacar os atacadores Baixas moderadas pra esse exército É, vai ter que lutar Tá, fica aqui vocês Nervlings A maior de vocês Fiquem aqui na frente Nervlings na lateral Crias do caos aqui Você aqui De rote Não, só o círculo Eu estarei, peste Vamos começar acertando Obviamente os signários E eu vou lá jogar um Grande Impuro em cima deles Pra ficar dando dano Enquanto eu atiro neles A gente vai jogar uma infantaria aqui Não, só o círculo É, mas está aí O que é meu O que é meu O que é meu O que é meu Estou me movendo! Vá, pegaram o demônio do seu tamanho, amigo! O servidor do Senhor Santo! O herói do Jurgel é o secretário do Caos! Todas as facções principais tirando-nos do demônio do Caos lá, você mora feio! Sim! Graças ao voo, Senhor! Não! Destrução de alegria! Não! Não! Não, gringo! Eu estava assistindo a batalha! TAMB! TAMB! Venha! 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 Os prontos de arroz! Estão por você! Venha! Venha! Jogou uma cura nesses carinha aqui Sei que você está quase derretendo amiguinha, mas aguente mais um pouquinho Posso jogar até o sapo para trás Não vai dar para alcançar mais não Morreu Nurgling por pura destagação minha Player vs Player, Deus me livre Você é louco Vamos perseguir o máximo desses aqui Eu sempre vou achar bizarro eles terem feito os guerreiros do caos para a Khorne, mas para os outros deuses não É muito bizarro isso Cara, tem PVP de só batalha, com certeza Tem da campanha também Posso jogar uma campanha contra o seu amigo Sobra dois só, tá bom A ideia é muito legal, mas só combina naquele mapa grandão Aqui é muito apertado Eu acredito apenas para os Khorne Podemos Pai Nergel 35 mil Mas que belezinha É para isso que a gente está aqui Banho duro de acertar Você pode colocar Defesa do corpo a corpo Ok Ok, vamos lá atacar O Uffenburg E pegar esse dinheirinho maravilhoso que nos aguarda Você pode dar o que mesmo? Ataque de magia e liderança Hummm Ah, seu prazer já é mágico então Eu só falei que não vou até madrugada Deixa eu ver esse mapa aqui Ataqueza porra Três pontes Os armários bugs do mapa da campanha ficaram repetidos? Será? Eu acho que eu taquei sim Eu lembro dessa parte aqui do meio Porque me veio uma vaga memória de eu ter falado que seria muito legal lutar aqui Como última defesa Tipo se o ponto fosse ao invés de ser aqui e ser aqui Eu lembro de ter falado isso, eu acho Vai lá e Frith, bom descanso aí, valeu pela presença Estamos de volta aí Estamos de volta aí Até a próxima fatalidade de internet Até a próxima fatalidade de internet Ai, então tem uns coçadas de Kisleva ajudando vocês hein Estão tentando ficaram bem Comprompada Uma pena que nem eles conseguiram sobreviver lá, nossa Apenas que nem eles conseguiram sobreviver lá, nossa Apenas que nem eles conseguiram sobreviver lá, nossa Apenas que nem eles conseguiram sobreviver lá, nossa Isso aqui é um pouco mais difícil. Isso aqui é um pouco mais difícil. Meu Deus! Isso aqui é muito difícil! Fica aqui e aguarde Esse rio vermelho aqui Ah, só luz Da corrupção de cor Caralho, mar vermelho aqui Abre a porta, mariquinha Eu não abro, não Veramente no turno do tempo essa Só quem conhece O Generador deles não está aqui perto O Generador deles não está aqui perto Entra aí sapinhos, entra aí feras Debo gerar para a galera aí A corrupção é da criação É a celebração Porque não conseguiu Deve colocar vocês na muralha, porque não conseguiu Todos vocês na muralha Fox! Ué? SILVEN! ARBUL! Achei o general deles. SILVEN! 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 PRAISE A EURTURA! SILVEN! SILVEN! Eeeeehh, que beleza! Já chega lançando a Braba! E aí, esta lançando a Braba! De novo? Caramba! E aí, esta lançando a Braba! E aí, esta lançando a Braba! Imagina você contar para a família do soldado imperial a causa da morte Fala a senhora, sinto muito pelo seu marido, ele foi para a guerra, lutou bravamente Mas infelizmente ele foi uma fatalidade de diarreia Diarreia? Como assim? Ele estava com saúde perfeita A casa de diarreia foi jogada nele, senhora Realmente é uma morte terrível de anunciar Ele está mortando o homem Ele está mortando o homem Ele está mortando o homem Vamos pegar aquele morteiro no meio Muito bom isso que eles foram morrendo Aí o vasco Está morto Ele foi destruído Eu... O que é isso? O que eu vou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora sai da frente! Sai da frente Satanás! Arrumar o que das invocações? Você não poder invocar antes de pegar o portão? Ou de invocação não poder pegar ponto? O que é isso? 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 Ainda tem imperial lutando Tem uma porrada de imperial lutando Tem uma porrada de imperial O que é isso? 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 Anec... O que é isso? O que é isso? O Kauza vai para cá. O Nerglins vai para cá. Na real não vai enrolar porque tem uma espingardeira aqui destruindo a gente. Mas eu ia realmente esperar isso aqui para soltar uma magia só. O Nerglins vai para cá. O Nerglins vai para cá. O Nerglins vai para cá. O Nerglins vai para cá! O que é isso? 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 É um Capetão do Império? Vamos pegar primeiramente o ponto aqui, depois a gente se preocupa com o Capetão do Império Acharam que ia matar meu herói né? O que é isso? 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 Um pouco mais devagar do que eu gostaria, mas tá bom. Desista, Ostrand, desista! Seus ataques contra os meus povoados acabaram, agora que eu peguei Uffemburgo. O problema de ter pegado Uffemburgo é que agora eu estou com fronteira com Rochland, Talabequiland, Reikiland, Middenland e a floresta Lodlorn. Então, só alegria. Onde é o ponto máximo ali, longe? Destrói! Onde é o ponto máximo ali, longe? Vou pra lá. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Não tem nada pra me impedir. Ah, eles vão acabar batando antes. Ixi, só que eu ia lá pegar. Beleza, aqui a gente vai empilhar primeiro. Eu vou pra lá. Pai Negri. E pegar outros. Olha o que os pais encontram, filhos. Olha o que os pais encontram, filhos. Poderia pegar uma coisa mais forte. Não consigo liberar nenhum grande impuro ainda. Não tem nenhuma cidade de level assim. Mas o Moedor de Almas seria interessante. Ficar tirando os caras. Tem os 5 mesmo. Eu vou pegar mais um Moedor de Almas. Eu pegaria um grande impuro, mas... Não tem problema. Vem até aqui. Vem até aqui. Você tá com qual peste? Resistência física, né? É perfeito que as cavernas de gel deles ali não... Tomaram nada de dano da peste. A peste que tá ali não dá dano. E saiu outro Exército de Nurgle ali. Pelo amor de Deus. Põe um de reposição pra você. Que aí você ficar fome no próximo turno já. E a gente pode voltar a atacar esses Ogros. Ogros, meu lord. Vem, dorme, não! Aqui nesse Exército... Pega uns enfesteados normais. Uns 4 dele. E umas Fúria. Uma Fúria. Incríveis 24 de renda. Se ele é muito bom usar isso pra pegar um Moedor de Almas, mas não tem como. Como é que tá a guarnição daqui? 7 é, tá bem patética. E aí, eu vou fazer na minha parte de novo. Não tem como fazer isso pra pegar um Moedor de Almas. E aí, eu vou fazer isso pra pegar um Moedor de Almas... Ah! 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 Põe esse daqui que dá bastante dinheiro quando completa o ciclo, é. Se bem que não, começa com o de crescimento, né? Começa com o de crescimento que aí melhora mais rápido aí. Egrim, pode colocar pra você... Aqui. Está aí só pra fechar a fenda mesmo, então. O que ele beirou aqui de uma infecção profana? Crescimento exponencial. Os bobões se rompam e imundam esse lugar com o amor do avô. Crescimento mais de 200, custo de recrutamento menos 20%. Interessante, hein? Ofemburgo, Ofemburgo. Se der pra escolher a cidade como alvo, será você. É preciso selecionar um povoado. E o que eu fiz? Ah, agora foi. Tem até o elmo dos guerreiros do caos quando você faz essa manifestação profana, né? E não tem o guerreiro do caos. Ah, não, mano. Está lá pronto já o negócio. É brincadeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O exército estava cercando a minha cidade e pegou peixe ali, sempre bom. Só falta esse cara declara guerra em mim também, provavelmente ele vai declarar guerra. Pacto de não agressão, aí eu fiquei surpreso. Aí de fato eu fiquei surpreso. Você está em guerra com todo mundo em pé, no momento eu acho que é interessante sim. Ainda mais com esse belo papo que você tem aqui, que fica balançando quando você está na diplomacia, é uma lindeza só. Não tem como falar não. Esse maluco vai voltar agora aparentemente. Não, ele vai entrar nas cidades de Kisleve lá. Então eu não vou optar. É uma linda da festiva de Kisleve. Tá ficando mais seguro. Tem como falar. Tem como falar já. Senhor Deus! Senhor Deus! Vixi! Meu vassal esta passando maus bocados ali, essas fendas! É fenda de um lado e kataia do outro, cara. Não, ele quer me pegar. Larva cerebral. O pai de todos deseja que todos conheçam o amor dele, mesmo que aqueles que incomodam seus amigos. Ele enviou pra você um verme especial, esse aqui a gente já viu, eu acho. Ele vai se intocar na orelha e mastigar o cérebro de que você quiser. Após sofrer certo dano, seu alvo lhe dará pra você com bons olhos. De fato, hein? Ó, a gente vai ganhar a lealdade de 75 para os caras se a gente fizer isso. Enviar a larva para um heli servissal, a gente ganha relação com os estruturas do Svanesh. Ah, vou pegar essa daqui. Estou voado sob cerco. Deixa eu ver se dá pra resolver esse aqui. Segundo! É importante de sobreviver. Kugath! Você consegue chegar aqui? Mas eu acho que passou a peste do seu exército, hein? Para te dar a reposição. Você vai precisar, pelo menos, ficar um turno com ela. Vai ficar full de novo. E depois eu faço de resistência física. No círculo da indolência. Seus pés são acariciados por ondas gentis. O céu está com azul puro e o clima é agradável. Repouso nas areias calmas e cinta a brisa. Dá água revigorante. Descanse e deixe-se renovar. Não. Vamos colocar aqui agora... Hum... O Keen que estava colocando essa magia. Poupai. Poupai, poupai. Tem a missão para atacar esse cara aqui? Aparentemente eu tenho. Calvare-se eles! Pai está pronto. Destrução rica... O que é o Lv. 3! O Lv. 3! Que maravilha! O que vamos fazer para liberar o ultimo? A opção é necessária 3 mil no mundo inteiro, provavelmente. Ele vem, ele vem, ele vem. Após a conclusão, cada povoado e exército nessa província vai esperar uma fecha aleatória. Caralho! Depende da onde você jogar isso aqui. A gente coloca você em busca, amiguinho. Fica emboscada, você... Não alcança aqui? Aí é foda. Vem até aqui. Aqui em cima com os orcs, já recrutaram uma galera do nada. É, agora não dá para atacar eles não. Os caras tinham 2 unidades, passaram 1 turno e não tem 8. 12, sei lá, quanto de jeito? 13! Você pode voltar aqui para fechar a fenda para não abrir de novo, né? Mesmo estando longe ainda. Aqui nessas cidades aqui não tem nada para fazer, né velho? O Krakadgak está com 19 na guarnição. Não que seja uma maravilha. Nossa, tem até uns ganhos escravos aqui para jogar. Top! Não é uma maravilha, mas ajuda. X-Leve, surpreendentemente, está com a chance de se desenvolver. Aqui demora quanto para ativar? 14 turnos? Nossa, devia ter feito X-Leve. Mas já foi, paciência. Acho que depois que eu pegar essa cidade de Ostland eu não vou me expandir mais. Até terminar de fazer as almas, velho. Vou ficar só segurando as regiões, velho. Porque é muita fenda para controlar, velho. E a minha guarnição, como vocês já perceberam no decor da campanha, não era as melhores. Então, quanto menos eu tiver que usar elas para lutar, melhor. É esse cara que me preocupa um pouquinho, né? O exército dele tem pouca gente, mas é um gramonhão de corne e o exército dele tá bem late game, mesmo não estando completo. Aí tá dando um leve cagaço. Deixa acelerar esses caras aqui, senão a gente não vai terminar nunca. Roster Mark, atacou aqui embaixo. Ursen, Ursen. Nossa, bem que tem muito herói pra defender esse aqui. Eu só tenho Nurgling. Ah, vou nem tentar mesmo. Só tenho Nurgling pra bater em quatro heróis, ainda não. Só se enfesteado pelo menos. Eu... Havia visto... O Garden... Of Light... Você sabe... Chegará o dia que o conflito com aqueles Ogos vai acabar, mas esse dia não é hoje, né? Você sabe... Só quero manter a status que é grande. É bom que o Coastal te ocupa isso ai, perde o deserto sem ter dele. O Fosfernal tá me ajudando em nada, ao mesmo tempo que fica me matando de defender esse lugar. Aquele exército parece que ele realmente vai esperar eu atacar a cidade pra me atacar depois. Gripe aviária. Seus cientistas de peste estão ocupados. Dos laboratórios escoários eles produzem um novo patógeno orgulhosamente batizado de A Praga do Corvo. A doença imperiosamente destrói penas arcanas e corroi carne ectoplásmica. É uma peste maravilhosa. Que silenciará a prepotência dos escravos iridescentes do Transformador. Calma ai, pombos. De graça, gripe aviária. Agora aqui a gente faz a parada de resistência física. Cadê, cadê, cadê? Essa aqui. Palau. E vamos para a batalha. Vamos à batalha, guerrilla. Vexu. 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 Sentem o seu desejo de lutar o seu princípio escolhido. Canalizá-lo a sua própria vantagem, não a sua. Sapinhas, grupo 3. Acho que é isso aí. Pode tirar aqui, pode tirar aqui. Vocês podem ir para cá. É para todo mundo estar com resistência física altíssima, então mais 20% aí. Muito bom. É para o destino! Bracetante. Porra, lenval. Forn. Vinh. Beleitante. O que você vai... O que você vai... O que você vai... A vida... Você vai... A vida... O que você vai... A vida... Eles morreram... Você tem que usar o mesmo começo, porque ele aumenta a recarga de poder em 80%. Eu vou desligar eles. Descobre eles! Dêmonos! Vou guardar essa invocação que não vou usar agora não. Calculando minha destinação! Calculando minha destinação! Calculando minha destinação! Calculando minha destinação! Não quero perder! Não tem jeito Máximo de bloqueios possível para segurar a galera das investidas. Plague-bearers! Números, selva, selva! Um lugar sensível. Outra chance! Você só pode ir para a galera das investidas. Eu acho que aqui não vai invadir ninguém, mas... Não dá para garantir nada. Lá desafios, por favor! Proque-la-faz de camada de sangue! Lá desafios, armadilhamente! Lá desafios, armadilhamente! Como é que será que será que é? Lá desafios, armadilhamente! Cuidado! Tive o caminho! O meu experimento acertou! Eu vou ser um inimigo. Estou em casa! Estou em casa! Não! Não! O que está atacando? Matou dois mil aqui O reforço que temos, férias de Nurgle Pode ser, pode ser Posso jogar uma cura em área aqui para todo mundo Junto com a do herói Lord Vesta Passa Passa Vem para o herói Vem para o herói Vem para o herói Tá quase, tá quase Vem para o herói Vem para o herói Vem para as waves para jogar nos inimigos que precisam ver a mão Dá bastante ideia nessa fecha Vem para a torre Vem para a torre Vem para o herói Vem para o herói Vamos lá! 9-13! Vamos! O que é isso? 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 Vamos lá! Vou puxar umas moscas guerreiras. Foi né? Falta vocês. Eu... ...o... 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 ...aí, Muirdr. Estamos indo para o ultimo ponto agora, então é bom você ter município... Por que vocês estão parados, amigos? O guardião dos segredos aqui veio se matar, velho. Não entendi. Está com pressa, deve ser. O que é isso? O que é esse perdido que está aqui atrás? Está perdido aqui. Estou vendo uma bolinha vermelha de inimigo aqui, mas não vejo ninguém. Pega o sapinho aqui. Não, não é? Não! Não! Não, não! Não, não! Não! Estimate-os! Kugas! Plague! Estimate-os! 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 A infecção é ineditável! Estimate-os! 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 Kugas! Estimate-os! Estimate-os! Deu jogo não Coloquei o... Bloqueio... Bloqueio... Torre... Por enquanto da para fazer mais nada de torre Pega mais um desglodificado Pega mais um desglodificado Do que você pode ver? Pele mais no bumbum O que você pode ver? Continua não aparecendo uma cortesã. O experimento começa de novo! Eu vou pegar o outro moedor de almas para bombardear o cara ali. Vou colocar um desse carinha aqui, já que eu tenho um monte. Vou pegar essa galera que veio com ele aqui já de cara. Não preciso nem machucar minhas tropas. 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 Esse cara passou aqui bonitamente velho, ele taquem a galera ali pra segurar E na verdade eles passaram daqui né, não foi nem da barricada ali, nem quebrou Só ver os áudio Pra se aproximar lá que eu preciso que você dê o debuffo nesse cara Vem grandinho puro, vem mais um moedor de almas Moedor você fica pra cá Nergos, vem! Meu experimento sucede! Kugan, briga! Hummm, tá belo dano que você causou aí, mas eu vou curar todo mundo Vem aqui! Cuidado! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Patrícia! Uma nova cara! A que deu nem graça hein? Essa resistência física da PESH aí? Deu nem graça! Com forne vai ser a mesma coisa A que fez que passe? Apenas desista! Patético Tô surdona, cara Finalmente posso voltar mais a fazer com o Kugaf no plano mortal Você não é tão bom assim, cortesã É um Pokémon fracassado Primeira batalha, obviamente quero uma revanche, durou pouco Se durou pouco é porque não tem nem como na verdade jogando de Nurgle durar pouco Caraca, mas surpreendentemente jogando de Nurgle foi menos de 30 minutos Surpreendentemente E olha que a minha facção é a mais lenta do mundo Você é poeta e eu adoro almas artísticas Escreva versos agora, para cada poema que me agradar eu darei um prazer Para cada peça enxosa eu introduzirei a dor Juntos criamos uma grande sinfonia Seus Larche, Arauta dos Lanesh Então tá, né? Mas tá tão silêncio que eu tô achando até que minha live caiu Galera, tudo de lurk Lurk, lurk, lurk Mas daqui a pouco eu tô vazando também, né? Amanhã eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Não pode ser Não pode ser Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Não vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar começar mais cedo aí, tudo é certo? Mas daqui a pouco eu vou tentar mais cedo aí, tudo é certo? O pai está pronto! A destruição de reino! Números, queridos! A alegria da doença! O que é o doido fétido aqui? Que vai dar... Quem se dotar de um doido puto que da decomposição enfraquece até mesmo os combatentes mais calejados, ao ponto de eles privarem do ímpeto de seguir lutando. A praga em área aí de 35 metros que tira a liderança. Você pode colocar defesa corpo a corpo. Você... A gente tem um pequeno probleminha aqui que é esse... Exército aqui, né? Eu não vou poder atacar a cidade enquanto esse cara estiver me incomodando aqui. Comprar o alvo... O alvo... O alvo... O alvo... O alvo... Dá pra atacar agora? Dá, então... Receba... Põe esse daqui, põe esse daqui... Se bem que ao invés desse aqui, coloca o de reposição, porque aqui é a região ruim pra gente repor, né? O que é isso aqui? Ah, essa caverna aqui eu já li. Quer dizer, eu não li nessa campanha, né? Mas eu já li em outra. Mas eu li ali. Caverna de gelo de Imirdrak. O dragão glacial ancestral que vive aqui tem um sopro tão poderoso que certa vez congelou uma table de ogres inteira num único bloco de gelo. Quem falta? Você não vai ser mais útil aqui por enquanto, velho. Você poderia vir pra cá, pegar esse monte crag ali. Vá... Estrada... Pá... Estrada... Estrada... Até antes da minha cidade principal. O esgoto submersion está nove turnos ainda pro crescimento. Mas é que eu provavelmente fiz pouquíssima coisa de crescimento ali. Pode fazer essa daqui. Ok, ok, ok. Função danificada, aonde? Usem. Ah, foi aqui que vocês me empilharam, né? Hum... Não tem problema, não tem problema. O importante é não perder o Feimburgo. Descrição da cidade de level máximo? Boa, peraí. Carvalhos da peste são árvores raras, colossais e frondosas, sustentadas por redes de raízes labirintiticas. Labirinticas, na verdade, né? Dizem que são mudas da grande árvore do Jardim de Norgoth. Dizem que a cidade de Norgoth fica bacaninha, né? Para construir. Parece muito com o modelo que fica lá no reino dele. Acho que a solução que eles tiveram no Warhammer 3, para não ficar aquele negócio do 2 lá que bugou, de você ocupar um lugar e não mudar a aparência, foi destruir tudo que estava antes e colocar a versão nova da facção que pegou. Porque você vê que, às vezes, quando você melhora de um nível para o outro, ele demola o que estava antes e aparece a visão nova. Acho que foi isso que eles fizeram para arrumar. Por mim, ótimo. Eu só quero que ele fique com o visual da minha facção. Não, pela minha facção. Próximo. Seria muito bom se eu mandasse alguém pra me bater no Dakari lá, velho. Porque aí não tem como ele pegar a última alma antes de mim, sem exércitos. O problema é fazer isso, né? Ele tá do outro lado do mapa que eu tô. Demoraria um bugado, mas dá pra chegar. Coast Town, Tim. Ele provavelmente vai ruxar aqui Slave direto. Mas tá tomando bastante atrição até chegar lá. Nossa, tá zoadassa de corrupção aí, Katai. Minha campanha de Katai, Katai tava limpinha, velho. Entrou um pingo de corrupção depois dos Moralhas. Mas aqui tá uma desgraça, velho. É, ele provavelmente vai pegar Slave de Praga ali. Fora que eu tenho tempo pra conseguir Guarnição. Mas a Guarnição de Nerva não tem construção de Guarnição. Toda construção de Guarnição dá duas unidades. É muito vulnerável. Lá vem Stirland agora querendo um pedacinho de mim também. Só que eu vejo que vai ser muito difícil de manter com um exército só avançando. A campanha dos demônios do caos deu certo porque tinha um exército indo pra esquerda e eu tô indo pra lá direita. E um pelo centro, se não me engano, também. Mas aqui um só não vai dar conta do Império inteiro, não. Pelo menos deu pra destruir uma facção. Acho que eu vou voltar agora pra defender os territórios lá do Coastal e destruir o Hezik's Level antes de avançar, velho. Senão vai dar muito ruim. Beleza. O toque. Quando o fluxo de Pulse passa de um certo ponto, nem mesmo as Minhocas conseguem ficar sem limpar os olhos. Mas é meio que nem tem olho. Recidente populacional mais um para povoados assim conquistados. Dá pra pegar praticamente e fazer um level 3. Mais um glorificado? Vamos lá. Esse aqui vai trazer para o meu pai de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe. Não trabalhou muito com ele, mas eu vejo qual nome que eu coloco pra ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho